Para mim, a minha opinião, para mim isso é fantástico. Ainda mais para o Ninho. Por exemplo, o Ninho sair do Brasil para estar aqui em Madrid. Depois para ter um partido aqui no campo aqui do Real Madrid, para eles faz muita ilusão. Para eles, creio que é um regalo muito grande, que tem que agradecer a todos. E esse projeto que a Danone está sendo, ajudando os Ninho do mundo inteiro, para mim é uma coisa muito fantástica. Os Ninho é o futuro. Creio que deve ter muitos talentos que logo nós vamos mirá-los, logo daqui para um tempo. Que valores podem aprender para mim tudo. Por exemplo, para levar para a vida toda um regalo que jamais vai se esquecer. Porque para estar aqui em Madrid, para estar aqui jogando, aqui em um estádio tão grande, isso é coisa que nunca se esquece. aqui vai ter um valor muito grande.